Gente, escuto ecos do passado. Vou resumir assim essa história que a gente vai te contar agora. Quem vai contar, aliás, não serei eu, não falei a gente, tô aqui me arvorando na apuração alheia, porque quem vai te contar é o diretor da CNN em Brasília, Daniel Rittner. O governo Lula, veja só, enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei para autorizar o BNDES a retomar o financiamento para operações de empresas brasileiras no exterior. Daniel, conta essa história pra gente. Muita gente, eu tenho certeza, ouvindo isso, já lembrou. E é importante que a gente detalhe do que estamos falando, porque independentemente do debate sobre o mérito de se ter esse tipo de operação, essa foi uma história que ao longo do tempo ficou muito marcada por um festival de fake news e desinformação. Então, gente, presta atenção porque o Daniel vai te contar não só esse movimento, mas te explicar do que exatamente a gente está falando. Bem-vindo, Daniel. Obrigado, Renata. Boa tarde pra você, Uribe. Eu conto, mas debato com você também, que sei que você entende muito disso, viu, Renata? Não se faça de rogada, não. Olha, quem não ouviu nos últimos anos aquele debate muito politizado de... E o Porto de Mariel? E o metrô de Caracas? E as empreiteiras da Lava Jato? Bom, a gente precisa voltar a isso porque o governo Lula, como você disse, Renata, acabou de mandar para o Congresso Nacional um projeto de lei para permitir que o BNDES retome o financiamento às exportações de serviços de engenharia. Na prática, dá crédito para que construtoras brasileiras toquem obras de infraestrutura em outros países. Outros países, prioritariamente, da América Latina e da África. Por que da América Latina e da África? Não são porque o governo Lula gosta desses países, ou tem amigos ali, governos amigos, digamos, mas sim porque países que têm um rating, uma nota de crédito boa, não precisam de grandes financiamentos. Países da América Latina e da África, principalmente, que não têm um rating muito bom, precisam de financiamento atrelado a essas obras de infraestrutura. E por isso, vinham recorrendo até o Brasil até 2016. 2016 é uma linha de corte porque, a partir dali, por causa da Operação Lava Jato, que, lembre-se, contemplou ali diversas construtoras, Zódebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, Queiroz Galvão, atingiu em cheio essas empreiteiras, o BNDES acabou suspendendo completamente o financiamento para as construtoras. E agora é o que o governo Lula quer retomar. Está mandando um projeto de lei com especificações. Então, o Brasil não poderá financiar, por exemplo, quem está inadimplente com o BNDES atualmente. Terá que submeter à CAE, Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, um informe anual detalhado sobre as operações, condições financeiras, prazos dos contratos, todos os impactos relacionados à economia brasileira. E também terá que detalhar publicamente no site tudo o que está envolvido na operação pra que não haja aquela famosa caixa preta do BNDES, termo que o ex-presidente Jair Bolsonaro se referiu tanto e que, no final das contas, acabou não se achando nada. Mas é um tema bastante importante, Renato e Uribe. E eu pedi aqui pra nossa Valéria, nossa editora, separar numa arte o que está em jogo, o que o Brasil conseguiu ao longo do tempo. Afinal, esses financiamentos são um bom negócio para o Brasil ou são camaradagem com o governo dos amigos? Vamos, então, ver ali o histórico desde 2002, porque esses financiamentos começaram no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, não são uma invenção de Lula nem nos seus primeiros governos. O Brasil, até hoje, desembolsou com esses créditos 10,5 bilhões de dólares e recebeu de volta, em pagamentos já com juros, 13,1 bilhões. Então, tem um saldo aí de 2,6 bilhões de dólares que recebeu a mais do que emprestou. Tomou calote? Tomou. Tomou de três países. Tomou calote da Venezuela, tomou calote de Cuba e tomou calote de Moçambique. São esses 1,1 bilhão de dólares que o BNDES levou de calote, que foram cobertos pelo Fundo de Garantia das Exportações, que é gerido pelo Tesouro Nacional. O Tesouro pagou o BNDES e nós, contribuintes, ficamos com esse rombo ali para pagar. Agora, o FGE em si, que é gerido pelo Tesouro, tem um histórico superavitário. Portanto, somando tudo aquilo que ele cobra de prêmios, de seguro e tudo aquilo que ele teve que desembolsar, também é preciso dizer que o FGE é positivo, ele é superavitário. Nós ainda temos, só para complementar, 720 milhões de dólares para receber de saldo devedor e algumas prestações em atraso que ainda não se configuram inadimplência exatamente de 51 milhões de dólares. O que é importante dizer sempre? Esse tipo de financiamento é feito aqui no Brasil, em reais, as empresas brasileiras é que tomam e eles estão atrelados à exportação também de bens. Então, quando o Brasil resolve financiar uma hidrelétrica em Angola, por exemplo, está levando aço brasileiro, tratores brasileiros, alimentos que são servidos ali nos refeitórios dos trabalhadores brasileiros, uniformes brasileiros, então é algo que movimenta a indústria nacional. Tudo isso para que a gente tenha uma dimensão despolitizada. Vale a pena ou não vale a pena? É algo super passível de discussão, mas os números estão aí. Maravilhoso, Daniel. Gente, vocês viram aí no detalhe, não só do que se trata essa política, mas Daniel trouxe agora no final uma argumentação que está no centro da política, me parece, aos olhos do governo, que é outros países com os quais a gente concorre nesse mundo afora usam esse tipo de financiamento para poder catapultar, impulsionar suas empresas a ganhar negócios em outros países. Então, o que o governo está dizendo ao propor a retomada desse financiamento é a gente precisa voltar a disputar esse mercado internacional. A única ponderação que eu faço, Daniel, não é reparo absolutamente nenhum ao que você disse, mas eu fiquei aqui refletindo enquanto você rememorava. A questão não é nenhum mérito se a operação vale a pena ou não. O que a gente viu foi esse financiamento sendo fundamental para que as nossas empreiteiras ganhassem especialmente o mercado latino-americano e, infelizmente, a Lava Jato mostrou não só negócios irregulares no Brasil, mas também nos países vizinhos. Esperamos que essa política não retome também, não abra pelo menos o caminho para essas práticas também retornarem. Obrigada, obrigada pela sua participação. É sempre um luxo ter Daniel Rittner e lembramos escândalos de corrupção no Peru e na Colômbia que foram muito adiantes. Muito obrigado, Daniel Rittner.